Fala, vaquei! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é super sério, é sobre golpe no Instagram, sobre esses golpes que a gente vê acontecer muito por aí. E é algo que me tira muito do sério, eu fico puto mesmo, porque... Nossa, parece que o povo consegue organizar tanta coisa pra tirar dinheiro dos outros, pra acabar com a nossa boa-fé, sabe? Tipo, a gente cria uma sensação de insegurança na gente muito grande, e eu fico possesso com esses golpes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre um golpe no WhatsApp, que eu cheguei a cair. No gol, então, eu expliquei como que foi esse golpe, como eu acabei me virando, o que eu fiz depois e tal, como eu recuperei meu WhatsApp. E esse vídeo, o link vai estar na descrição deste vídeo aqui também. Só que eu vejo, estou vendo ultimamente, muita gente cair num golpe no Instagram. Um golpe super chato também. Neste golpe, os bandidos, né, que são bandidos, essas pessoas, são criminosos, eles acessam uma conta verídica, eles têm acesso a essa conta verídica de alguém, sabe? Algum perfil normal, de pessoa comum, e forjam umas vendas, vendas de móveis eletrodomésticos e tudo mais, colocam um pix lá, e acaba que os preços desses móveis eletrodomésticos são bem atrativos, algumas pessoas entram em contato e acabam, né, vendendo esses móveis. Com os móveis, né? Só que tem também o golpe da pessoa acessar e fala que está com dificuldade de enviar o pix, pode fazer um pix pra mim, pode fazer isso e tal. Até alguns perfis de conhecidos meus me pediram, ah, envia o pix pra mim, faz um pix pra mim e tal, desse jeito. Mas eu já imaginei, já sei como é o modus operandi desses bandidos e criminosos, acabou que, né, eu só denunciei a conta, tentei ajudar esses amigos e tal a recuperar. Mas é tenso, que é uma puta dor de cabeça. Basicamente, aquele perfil que foi hackeado, aquele perfil que foi roubado, né, que os bandidos assumiram, ele acabou caindo em algum golpe de uma promoção, uma promoção fake de algum restaurante ou algum hotel que viu, clicou, acabou passando algum dado. E quando a gente passa, tipo, receber um SMS ou receber um WhatsApp e tal, acaba passando essa informação, a gente já sabe, meio que na hora, nosso coração sente, nossa cabeça sente que a gente fez uma burrada, que a gente cometeu uma besteira. Mas aí já é tarde demais, porque aí os bandidos são muito rápidos. A partir do momento que você dá o acesso ao Instagram, ele já consegue modificar alguns dados seus, modificar e-mail, modificar telefone, que pra você recuperar essa conta vai ser super difícil. Então não passe dado nenhum. E outra coisa, promoção de hotel e restaurante? Beleza, você pode participar. Só que você já deu seus dados pro hotel e restaurante lá, nesse hotel e restaurante, ou no site, ou na conta desse hotel e tal e tudo mais. Conta confiável, porque tem várias contas fakes também. Já passou tudo isso? Não precisa validar nada. Não precisa clicar nenhum link. Não faça isso. Porque se for fazendo isso, você está abrindo as pernas pra esses bandidos assumirem o seu Instagram, assumirem, dando liberdade pra ele acessar alguns dados seus. E como eu já falei no outro vídeo, nunca passe nenhum dado seu. Nunca passe nenhum número que chegue por SMS, ou chegue por WhatsApp, ou chegue em qualquer lugar pra ninguém. Tudo que, sei lá, uma operadora, ou até mesmo Instagram, ou WhatsApp envia pro seu SMS, ou pro seu WhatsApp, são informações restritas, que só você pode ter acesso. Então, não compartilhe com ninguém. Ouviu? Ah, Olavo, mas eu não participei de nenhuma promoção, eu não fiz isso, meus perfis simplesmente foram roubados. Olha, existe casos também de bandidos que estão, pô, rolando feed, vê alguém e fala assim, olha, eu acho que essa pessoa tem um perfil confiável, vou acessar esse perfil. Acaba que tenta acessar, se o seu perfil não tiver aquela autentificação de dois fatores, você acaba sendo muito exposto, tipo, gostou do seu perfil, tentou acessar, modificou a senha e tudo mais, e como tem esses dois fatores, acabou acessando de maneira fácil a sua conta e você acabou perdendo. Acontece também, em menor caso, sabe, em menor número, mas acontece também por acaso, você não percepou de nada e a pessoa simplesmente viu seu perfil na rede e quis roubar seu perfil. Acontece. E um passo importante para não cair nesse golpe, ou pelo menos para te dar um pouco mais de segurança para não perder o Instagram, não cair nesse golpe, é aquela autentificação de dois fatores que eu disse. Falei isso no WhatsApp também, estou falando agora no Instagram, o WhatsApp e o Instagram são da mesma empresa, então segue um padrão até parecido de segurança. Nessa autentificação de dois fatores que você vai acessar nas configurações, segurança, dependendo do seu celular, o meu que é Android, configurações, segurança, autentificação de dois fatores, aí você consegue colocar lá para ser autentificação por SMS, depois do SMS e WhatsApp, aí eu tenho autentificação para o aplicativo. O recomendado é fazer de tudo, de tudo para você ter ainda mais segurança na sua conta de Instagram e tal. WhatsApp também, Facebook, enfim. Olha, mas você acabou perdendo o Instagram e precisa recuperar a conta. Como que faz? Primeiro, você tenta acessar. Se você não conseguiu acessar, você já pede para enviar uma nova senha, às vezes os bandidos não conseguiram mudar o e-mail ainda, ou o telefone, então você já pede logo para tentar mudar, modificar isso aí. Se você conseguir modificar, você já consegue, já tem acesso, aí simplesmente você já faz aquela autentificação de dois fatores que vai estar mais em segurança. Mas se você não conseguiu esse acesso, porque os bandidos provavelmente assumiram o seu Instagram e já modificaram o e-mail, já mudaram os dados de telefone também para recuperar a senha, aí você vai ter que tentar entrar em contato com a central de ajuda do Instagram. Às vezes, dependendo de como isso vai transcorrer e tal, e se os bandidos vão ficar com a sua conta por muito tempo, você consegue acessar, conseguir ter o acesso novamente depois de um dia. Mas se os bandidos tiveram muito êxito nos golpes aplicados com a sua conta do Instagram, aí às vezes vai demorar uns sete dias. O importante também é que se você percebeu que a sua conta foi invadida, já pede alguns amigos para poder denunciar a sua conta e tudo mais, para o Instagram verificar que aquela conta está sendo, está fazendo alguma coisa ilícita na rede. Ah, tipo, teve um caso de uma amiga específica que perdeu a sua conta, a gente felizmente não conseguiu mais acesso, teve que abrir um outro Instagram e tal, e não conseguiu mais e deixou para lá, denunciou e tudo mais. No caso dela, foi super chato porque acabaram enviando alguns pics e tudo mais. Super tenso. Ah, e se você viu alguém oferecendo móveis ou eletrodomésticos vendendo por preços extremamente atrativos, você já entra em contato com o WhatsApp, eu ligo para o seu amigo e falo assim, olha, você mesmo está fazendo isso, está vendendo tal coisa? Se o seu amigo falasse, não, não sei disso, já abre a conta, já denuncia, já pede ele para tentar acessar a conta de novo, já avisa e tudo mais. Já avisa vários amigos para evitar que as pessoas caiam nesse golpe, porque os bandidos só acabam fazendo isso e refazendo isso e refazendo isso porque muita gente acaba caindo. Então, o máximo de pessoas que souber desse golpe, o máximo de pessoas que puder já ficar mais atento com esse golpe e não cair nesse golpe, a gente meio que... O pessoal não vai querer mais fazer isso, porque já não vai adiantar mais. Por isso, é o objetivo desse vídeo, alertar o máximo de pessoas possíveis. Então, né, tipo, antes de terminar esse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, mande para várias pessoas para alertar sobre esses possíveis golpes no Instagram, né, e não compre nada. E outra coisa, se o Pix que está lá descrito, você tentou mandar um Pix e viu que o nome é de uma pessoa que você não conhece, não é do nome da pessoa, do seu amigo lá, que teve o Instagram roubado e tudo mais, não confirma o Pix, não envia o Pix, porque se o Pix é de terceiro, aí já fica ainda mais suspeita aquela conta, suspeita essa transação. Então, não envia o Pix se você viu que é de terceiro, né. Outra coisa que acaba acontecendo também, ao invés da pessoa tentar vender imóveis, acaba que ela fica pedindo, ah, eu não consigo fazer um Pix, você consegue fazer um Pix para mim? Ah, eu não estou recebendo SMS, recebe tal SMS para mim? Não, não, não e não, sabe? Não faça nada, desconversa, ou simplesmente liga para o seu amigo ou para a sua amiga para perguntar e ter certeza sobre aquela operação. Não faça isso só por fazer, só porque você confia naquele perfil. Não faça isso. E sempre bom confirmar todos os dados possíveis, né. Mas é isso, eu fico revoltado, eu fico puto com essa situação, porque é uma sensação de insegurança muito grande, a gente sente que não tem insegurança de dados, e nada na internet, e no Instagram e tudo mais. Já uma reclamação para o próprio Instagram, WhatsApp, Facebook, sei lá, melhorar essa segurança deles, que tem a autenticação de dois fatores, mas acaba que por uma boa conversa, uma boa lábia de bandido, as pessoas acabam passando esses dados, é super tenso. Então, enfim, precisa repensar esses modos de segurança. Ainda mais que o metaverso está vindo aí, né, onde, pensa, se a gente acaba perdendo uma conta do Instagram ultimamente, pensa no metaverso que a gente pode perder a nossa vida inteira, né, diversas transações bancárias, enfim. Então, acho que precisa melhorar bastante essa segurança na internet para a gente poder navegar com mais tranquilidade. É isso, Vaco, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!